Vejo a noite Calou-se o canto e a folia Se perdeu na noite fria Rola o pranto, agonia A carência de armonia E eu assisto daqui do meu pensamento Há velhos tempos Novos tempos te engolirão O interior das capitais Virou página nos jornais No silêncio, marginais Assassinos matinais Prostitutas, carnavais Absurdos amassás E as viúvas nos portais Se entregar aos canibais E eu assisto daqui do meu pensamento Há velhos tempos Novos tempos te engolirão E o sol alaranjado Com essa poeira cósmica E o instinto avançado Deixa essa aparência mórbida E aquela figura exótica Cheirou a fumaça tóxica Deixou a ginástica aeróbica Aderiu a dança hipócrita E eu assisto daqui do meu pensamento Há velhos tempos Novos tempos te engolirão E eu assisto daqui do meu pensamento Há velhos tempos E eu assisto daqui do meu pensamento E eu assisto daqui do meu pensamento Tchau, 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 tchau Obrigado.